O que provoca Jesus liberar uma palavra de poder? Em Lucas 10, Jesus enviou os discípulos de dois em dois para pregar o Evangelho do Reino. A pregação do Evangelho provoca em Jesus liberar uma palavra de poder. E eles saíram. Saíram e entraram pelas cidades e curaram enfermos e expulsaram demônios. E eles voltaram tudo contente e com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Aí o Senhor vai dizer uma palavra para ele, lá na altura do versículo 19. Eu vi a Satanás como um raio cair dos céus. Aí ele libera uma palavra de poder. Eis que vos dão poder. Eis que vos dão poder. Eu tenho uma palavra para declarar para você. Você tem poder. Ah, e o diabo sabe, mas quer te assustar com isso. Ei, você tem poder. Você tem poder para vencer o pecado? Você tem poder para vencer o mal? Você tem poder para vencer o diabo? Você tem poder para vencer o mundo? Você tem poder para vencer os demônios? Você tem poder para derrotar os inimigos? Você tem poder. Eu vos dou o poder. Não se intimida, não. Não tem medo da gozação, não. Não tem medo da pressão de ímpio lá no trabalho e na escola, não. Quem tem poder é você. Eles têm a zombaria. Eles têm o demônio. Mas quem tem o poder é você. Uma palavra tua e tu muda o rumo daquela gente. Uma palavra tua e tu trava o poder de Satanás. Você tem poder. Eis que vos dou poder. Qual é o resultado? Eis que vos dou poder. E nada vos fará dano algum. Está aqui o resultado. Você tem poder? Macumba não pega em crente. Macumba não pega em crente. Não pega. Nada vos fará dano algum. Não temerás a espanto noturno. Seta que voa e dedinho. Peste que ande na escuridão. Mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão a teu lado. Dez mil a tua direita. Mas tu não serás atingido. Somente com os olhos verás a recompensa do ímpio. Porque tu, Senhor, é o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nada. Absolutamente nada. Não tem seta do inferno. Não tem armadilha de inimigo. Nada. Você tem poder. Você tem poder. Há uma autoridade do céu na tua vida. Não tenha medo. Não tenha medo.